Ele tá simples, mas muito bem feito. Fum, fum. A gente tem o contrafilé com a partinha da gordura. Tem a parte da gordura, eu vou dar uma tirada nessa parte da gordura, mas se a pessoa quiser usar um pouco da gordura pra poder grelhar ele, também é legal, tá? Perfeito. Deixa eu ir aquecendo aqui pra você. Vou cortar em cubos. Aqui, normalmente você faz com óleo? Com óleo ou azeite, a pessoa pode fazer. O que você quer? Quer fazer com óleo ou azeite? Vamos fazer com azeite. Vamos fazer com azeite? Vamos. Então, perfeito. É, não tem problema. E ali tem uma coisa interessante. Você que vai fazer esse tipo de receita, você pode ir colocando aos poucos também. Sim, com certeza. E daí a carne fica melhor. Nós vamos temperar direto aqui na frigideira ou já vou temperando ali? O que você prefere fazer? Você que manda. Eu tô aqui pra facilitar, meu. Imagina. Diga aí. Então vamos colocar aqui. Tá. Sal e pimenta, sal e pimenta do reino. Sim. Ó, um pouquinho de sal. Exatamente. Um pouquinho de pimenta do reino. Essa dupla que vende bastante, não é? Vamos colocar mais... Vamos fazer uma quantidade bem generosa. Coloca aqui direto. Maravilhoso. Já tempera aqui e daqui vai pra frigideira. Exatamente. Eu vou te ajudando aqui, ó. Posso pegar, trazer pra cá? Pode, pode sim, ó. A gente dá uma misturada aqui, tá? Pra todo o sal e a pimenta. E daqui vem direto pra frigideira. A gente espalha aqui, né, Walter? E segura a ansiedade. É, vamos... O legal é o quê? Primeiro dá uma grelhada na carne pra ela dar aquela selada, né? Pra manter a suculência da carne. Se a pessoa não tiver o contra-filé, pode fazer com filé mignon, pode fazer com alcatra. Ou até mesmo, se quiser mudar a receita, ao invés de fazer grelhado, fazer cozido também. Fica bom. Fica bom, é legal. Esse prato você tem lá no restaurante? Eu tenho, eu tenho. Faz sucesso? Faz, nossa, demais. É um clássico, né? É um clássico. O paulistano, ele gosta do picadinho. Perfeito. Acompanha feijão, tem gente que coloca com couve, com banana, a milanesa, com pastelzinho. No Brasil inteiro, o picadinho é muito bem-vindo e bem-aceito. Cada estado gosta de um jeito, não é? E nós vamos fazer uma farofa também, viu? A farofinha é pra acompanhar. Você tem alguma dúvida, você acompanhando em casa? Pode tirar, aproveita. 11, 9, 66, 19, 63, 88. Já chegou aqui, Edu. Diga aí, Alain. Júlio César é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele perguntou se ele pode fazer com dois tipos de carne. Pode, ainda mais... Hoje já é terça-feira. O pessoal no Sul tem o costume de... Eu viajei o Brasil inteiro, viagem toda hora, né? Pra trabalhar. E o pessoal lá no Sul tem o costume de fazer o churrasco e deixar um pouquinho. Dizem que eles fazem a mais que é pra economizar. Porque daí já fez o churrasco. Já usou o carvão, tudo certinho. Opa! Aí sobrou um pedaço de picanha e um pedaço de fraldinha. Não tem problema. Faz isso. Corta e faz. Dá pra fazer já um arroz com carne. Faz várias coisas. O que você quer ali? Vamos adiantar a cebola da farofa? Ali, azeite ou óleo? Aqui não, nós vamos colocar manteiga. Só primeiramente... Não, primeiro vamos colocar só a cebola. Só a cebola sem manteiga? Sem manteiga. Vamos dar uma suada nela. Perfeito. Ela vai soltar a água nela e não vai queimar. Não. E o legal dessa farofa, né? Que você... Por exemplo, eu gosto de fazer com essa cebola roxa. Com a cebola roxa, você deixa tostar. Muitas pessoas eu faço essa farofa na minha casa. É uma receita bem simples. Sim. Você deixa ela tostar. Tostar, ela vai ficar douradinha, crocante. Muitas pessoas falam, nossa, é carne seca. Ah, por causa da cebola. É, da cebola. Que legal que você fez. Sim. Aliás, você que está acompanhando, é uma ótima farofa para o Natal. A gente já está fazendo as receitas natalinas. É uma ótima receita. Vai combinar com tudo, né? E a massa também. A gente vai fazer... Você vai fazer o Alfredo, o tradicional Alfredo. Vamos fazer o tradicional Alfredo. Depois vamos fazer um carbonara com camarão. Que tradicional não vai camarão, mas vamos modificar um pouco. Aqui, deu essa douradinha na carne. E o Walter sempre faz o picadinho, para você que muitas vezes está com a grana apertada, tal, precisa fazer com uma carne um pouco mais consistente. Eu não gosto nem de falar, uma carne mais rígida, tal. Quando você corta menorzinho, fica melhor. Fica legal, ela cozinha mais rápido, ela chega mais rápido. Vamos colocar o alho. Vamos colocar um dente de alho picado. Colocar depois, porque se colocar no começo, o alho vai queimar. Perfeito. Vamos dar uma tostada. De um a dois dentinhos de alho picadinho. Ali, para fazer a farofa, então, olha que técnica legal. Você que está acompanhando a gente, sempre... Ah, coloca a manteiga, coloca azeite. Na técnica do Walter, ele dá essa dourada, a cebola. E depois só coloca a manteiga. A manteiga. É uma farofa simples, simples e garanto, ela é deliciosa. Ah, eu sei. Todos os pratos que você faz, fazem muito sucesso lá no... Do Banana Café. Deixa eu falar para todo mundo que te liberou lá do Banana Café, os amigos lá do Banana Café, e também do Papaya Café, que faz bastante sucesso. O que eu fui aquela vez, foi no Papaya. Você foi no Papaya. Meu, ele surpreendeu. Já foi no Banana Café. Cardápio da melhor qualidade, não é? Vale a pena. Vocês estão convidados para ir novamente. Vamos voltar. E o legal é pegar de surpresa, o chefe. Você sabe que a nossa turma é grande, né? Quando vai, a gente faz bagunça, não é? A Fê também já foi. Olha lá, quando a gente vai, é bagunça. Isso é bom. Convidou, a gente vai. Edu. Você de casa, tire suas dúvidas. Diga aí. A Bruna de Maceió, ela perguntou como vocês costumam fazer para engrossar o molho do picadinho. Ó, se você fizer, imagina só. Ah, eu vou fazer um molho, e esse molho é de vinho. Você pode fazer com um pouquinho de manteiga, colocar o azeite, colocar o vinho. Vai evaporar um vinho tinto, por exemplo, vai evaporar o álcool. Aí, na sequência, você pode colocar, antes, dar uma fritadinha na manteiga com a farinha, para ela tirar aquele sabor mais forte. Depois, você coloca o vinho tinto, deixa evaporar o álcool. Na sequência, você pode colocar um caldo de legumes, né? Ou até mesmo um caldo de carne. Sim. O Walter aqui vai usar o caldo de carne. Sim, exatamente. O que você colocou aí? Aqui eu coloquei a manteiga. Um pouquinho de manteiga depois. Olha como ela fica bonita, né? Ela fica ótima. Ó, um pouquinho de manteiga depois. Vai ficar douradinho e rápido, né? Olha essa farofinha para você fazer para o Natal. Ela é deliciosa. Ó. Se a pessoa quiser colocar bacon... Olha as imagens da nossa... Ô, Igor, olha aí. Eu não coloquei o vídeo dos câmeras. Preocupadíssimos hoje. A inexperiência deles me deixa preocupado toda vez que eu vou fazer. Mas eles... Estou brincando. Lógico que eles passam tanta segurança que estavam os quatro tranquilos lá conversando e tal. Faltando dois minutos para entrar no mundo. Uma tranquilidade. Eles passam isso para a gente, né? Isso é bom. Profissional. E profissionais, né? Profissional. Total. Agora, esse daqui que você faz, qual é o segredo? Ó, esse daqui... Esse aqui é um molho de carne mesmo feito em restaurante. Que vai carnes, vai um miripuá que a gente fala de legumes, salsão, cebola, alho poró, vai ervas, vinho tinto. Aí deixa cozinhar, né? E aí, depois, se a pessoa não quiser fazer um demi-glace, pode engrossar com, igual você falou, com manteiga e farinha de trigo. Perfeito. Sal e... Quando você voltar, por favor, você traga esse... Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos, vamos sim. Porque é muito bom. Ali, na sequência, o que precisa? Agora, vamos colocar o molho, tá? Então, o molho, Helen, sobre o que você falou, ó, entra aqui o molho de carne. O pessoal que tá acompanhando a gente, fala assim, poxa, eu não vou fazer com a carne ou com o osso, qualquer coisa nesse sentido. O que dá pra fazer? Você pode fazer com caldo, sem preconceito nenhum, fica bom também, não é? Fica bem gostoso, você pode escolher o caldo da sua preferência. E o negócio ficaria também, né? É, tem caldos com menos sódio e tal, você pode usar qualquer um deles. O que precisa? Agora, aqui, nós vamos colocar tomate. Vamos cortar o tomatinho? Tomate cereja cortado ao meio. Isso. Vai colocar ervilha também? Vamos, vamos colocar ervilha. Vou te dando a ervilha aqui. Tomatinho, tomate cereja, ó, mais ou menos... Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tomatinhos. E o legal é colocar sempre no final o tomate, pra ele não cozinhar tanto e manter a textura, pra quando você morder o tomate também sentir o gosto do tomate. Ervilha também colocar no final. Uma das suas especialidades é a cor dos alimentos e dos pratos. Seus pratos sempre são coloridos, bonitos. Eu gosto de alegria, sabe? Na comida. Na comida, cebolinha. Cebolinha. Mais ou menos uma colher de sopa. Isso. Então, picadinho. A carne, alho. Não colocou cebola. Não. O óleo da carne. Mas também, se quiser colocar cebola... Não, perfeito. Tá top. Fazer exatamente como você faz. Ó. Aí, aqui, ó, a gente tem a farofinha também. Sim, agora vamos fazer a farofa. A farinha, melhor dizendo, né? Sim. Ó, truque pra fazer, então. Aqui você tá fazendo com a cebola roxa. Com a cebola roxa. Daria pra fazer com a cebola tradicional também. E se a pessoa também quiser, não tiver nem cebola roxa, nem a branca, tiver... Ah, eu tenho o alho poró. Dá pra fazer também? Perfeito. Fica muito bom. Agora vamos colocar aos poucos. Aqui você tá usando panko? Pô, tô usando panko. Fica boa, não é, com panko? Ó, você que tá acompanhando e vai fazer uma farofinha no Natal, você pode fazer uma mais básica, só de cebola, se você preferir. E se você quiser, você pode fazer uma diferente. Não, essa aqui é deliciosa, ela é crocante, mas se a pessoa não tiver farinha panko, faz com farinha de rosca. Farinha de rosca faz com farinha de mandioca. Mas com essa fica boa demais. Fige o sal. Vamos, quer um pouquinho? Sim. Um pouquinho de sal. É isso, né? Sim. Aqui você tem a carne e a farofa. Carne e a farofa, agora vamos esquentar o arroz. Sabe aquele arroz que a pessoa já tem pronto? Sim. Na casa dela. Quer pegar aquela panelinha verde ali? Pode pegar se quiser, ó. Pego. Isso daí é boa? Ótimo. Ó. Pode pegar, fica à vontade. Obrigado. Você põe um pouquinho de água? Coloco. Pra não... Ó, você vai esquentar, coloca um pouquinho de água, tem ali, ó, Walter, se você quiser. E aqui, o que a gente vai fazer? O pastelzinho só fritar? Pastelzinho só fritar. Esse pastelzinho? De queijo. De queijo? De mussarela mesmo. Perfeito. 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 Mas se a pessoa quiser fazer de outro sabor... Posso colocar aqui direto? Pode, por favor. Ó, o óleo. Vou esquentar um pouquinho mais. Sim. Ele vai chegando. Nem tão quente, nem tão frio. Sempre lembra, tira o plastiquinho. Sim. É. Ali. Essa massa, aquela massa redondinha, pequenininha. Perfeito. Fica delicado. Legal pra fazer pros filhos também, pra convidado quando chega em casa, pra receber pessoas. Um, dois, três. O pastel, o truque dele. Você, em casa, acompanhando os pasteleiros, quando você vai na feira e tal, acontece, é na imersão? É. Mas mesmo assim, sendo na imersão, a temperatura ali da panela ou do óleo é diferente em cima e embaixo. Com certeza. Então, o que você faz? É, sempre vira ele, certo, Valter? Dora um lado, após dora o outro. E aí, você vai virando. Aqui a gente tem o arroz e você vai fritar ovinho também? O ovo? Vamos, vamos sim. Agora... Então, olha esse picadinho que você tá aprendendo a fazer. Esse picadinho deve fazer muito sucesso, realmente, né? Demais. Arroz, a carne que tem ervilha e tomate. Essa panelinha é bacana. Ela é top demais. A panela do equilibrista ali, ó, pra ela caber ali, ó. Quer que eu quebre o ovo? Por favor. O ovo sempre quebre separado um do outro. Se tiver ruim, você não perde os outros, certo? Com certeza. Quebra com cuidado também. Sim. Outro dia, a pessoa tava perguntando com relação a... O quê? A gema. A gema tá um pouco mais molinha. Gema um pouquinho mais molinha pode ser um ovo mais antigo. Mas ele não necessariamente tá ruim. A mesma coisa quando o ovo boia. Não necessariamente ele tá ruim. Ele pode tá mais velhinho, né? Sim. É igual tem gemas que são mais amarelas, mais brancas. Aí já tem a ver com a galinha e com o que ela come, né? Com a alimentação. Posso colocar aqui? Pode, pode sim. Ó, coloco o ovo aqui pra fazer. Essa panela é bom que o bobo já fica do tamanho ali, né? Vamos colocar a gema bem no meio. Essa é perfeccionista demais, né? Ó. Aí, Silene, ó. Ele é? Você sabe fazer o ovo com a gema no meio? Com delicadeza assim, ó. Precisa fazer. Ó, um sal. Cuidado, um sal. Se a pessoa gosta com... Alguma erva, pode colocar. Pode colocar especiarias, páprica, o que quiser. Fica bom. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho. Obrigada. Você aceita um pouquinho de cada ou não? A Ellen falou pra mim. Tu, coloca pouquinho, que são 10 pratos no dia. Se não, não consigo depois. Como é que eu vou fazer e tal? Tem que treinar, né? É. Um pouquinho de cada um, só pra experimentar. Ó, arroz. O pastelzinho vai, não vai? Vai pastel? Ah, vai. Eu amo pastel. Ela fala, mas ela gosta. Pastel, farofa. Ó, porçõezinhas pequenas. Maravilha, obrigada. Ainda deu o... É o prato combinando com a roupa, ó. Olha só. Isso é uma preocupação que a gente sempre tem aqui no nosso local, né? Que combina com a panela também, ó. Olha aí, ó. Daqui a pouco vocês vão ter a dica da panela também. Nossa. É o picadinho? É, mas olha o picadinho. Eu tenho... Vocês concordam comigo, pessoal? Vocês concordam? Não deixa eu falar aqui sozinho. É um picadinho diferenciado. Nossa, que caramba. Ó, simples. Bonito. Mas muito bem feito. Olha o picadinho, meu. Ó. Você que tá acompanhando. Começou o programa agora, ó. A gente começa bem, não é? Olha que prato bem feito.